Fala pessoal, hoje eu vou montar a pior tripulação pirata de One Piece. Vou passar por cada função no navio e escolher o pior personagem possível para cada uma delas. No final do vídeo, teremos a tripulação mais disfuncional que você já viu. Mesmo a pior tripulação precisa de um navio. A maioria dos navios piratas da série são incríveis, como o Sunny, do Chapéu de Palha ou o Mob Kiki, dos Piratas do Barba Branca. Mas para a nossa tripulação, precisamos de algo realmente terrível. Vamos voltar ao começo e escolher o primeiro navio de barba negra. Esse navio é basicamente quatro troncos amarrados com uma bandeira. Foi destruído em menos de cinco minutos após ser apresentado. Ele é com certeza o mais inseguro, ridículo e impraticável navio da série. Perfeito para a nossa tripulação. Não só parece que vai se desmontar a qualquer momento, mas também não oferece nenhuma proteção contra ataques inimigos ou tempestade no mar. Todo navio precisa de um cozinheiro para manter a tripulação bem alimentada. Temos muitos bons cozinheiros em One Piece como o Sandy, que é um chefe de primeira. Mas para a pior tripulação, quem seria pior do que o Luffy? Ele já mostrou diversas vezes que é um desastre na cozinha. Luffy é extremamente ineficiente, gastando uma semana de suprimentos para fazer uma única refeição. E a comida que ele faz parece venenosa. Ele definitivamente evidenaria a tripulação com sua comida. Lembra daquela vez que ele fez uma sopa que ficou toda roxa? Se alguém comer isso, estaria em perigo de vida. Além disso, Luffy não tem a menor paciência para cozinhar. Ele prefere comer tudo de uma vez. Com o Luffy na cozinha, nossa tripulação estaria condenada a fome ou a uma intoxicação alimentar. O próximo membro da tripulação é o atirador. Precisamos de alguém que seja incrivelmente ruim com armas. Temos ótimos atiradores na série como o Soap e Von Algo, que são extremamente precisos. Mas Von Dek é perfeito para nosso objetivo. Ele depende de sua Akuma no Mi para acertar seus alvos, mas precisa tocar neles primeiros. Imagine ele tendo que dar um Rig 5 no inimigo antes de atirar. Não existe estratégia pior para um atirador. Além disso, Von Dek não tem habilidade com armas de fogo. Ele é mais um lutador corpo a corpo, então seria completamente inútil em batalha à distância. Ele também tem uma péssima pontaria sem a ajuda de sua fruta. Então a tripulação estaria em constante perigo de fogo amigo. O navegador é essencial para qualquer tripulação. Mas quem poderia ser pior do que o Zoro? Ele é famoso por se perder constantemente. Em várias ocasiões, vimos o Zoro se perder em lugares simples, como dentro de uma cidade ou até mesmo dentro de um navio. Zoro é tão ruim em navegação que nos levaria diretamente para o desastre naturais, tentando cortar tsunamis e tornados. Isso com certeza garantiria a destruição do nosso navio. Ele tem zero senso de direção e sua confiança exagerada só piora as coisas. Ele poderia levar a tripulação diretamente para um redomoinho ou para o campelte, onde o navio ficaria preso. Zoro como navegador seria uma receita para o desastre. Para um músico, precisão de alguém que cause caos com sua música. Ninguém é pior para isso do que o Pika, dos piratas de Don Quixote. Pika tem uma voz extremamente aguda e estridente que é extremamente engraçada. Sua voz é tão horrível que faria todos rirem, causando brigas constantes e tornando a vida do navio insuportável. Imagine ter que ouvir isso todos os dias. Não só a tripulação não teria nenhuma motivação com o Pika cantando, mas também isso poderia atrair inimigos, já que sua voz é inconfundível e muito alta. Pika seria o pior músico possível, criando desarmonia e discórdia entre os tripulantes. Um médico é obviamente crucial para manter a tripulação saudável, mas Cesar Clu seria um desastre completamente nesse papel. Cesar é conhecido por suas práticas antiéticas e perigosas. Ele só sabe fazer experimentos e criar armas. Imagine ele tratando a tripulação como cobaias. Todos estariam mortos em uma semana. Ele não tem nenhum interesse em curar pessoas, apenas em testá-las. Cesar poderia facilmente envenenar ou explodir seus pacientes acidentalmente. Com ele e com o médico, qualquer pequeno ferimento poderia se transformar em uma catástrofe. Nosso carpinteiro precisa ser alguém realmente desastrado. E Coração se encaixa perfeitamente. Coração é incrivelmente desajeitado e desastrado. Ele é tão desajeitado que provavelmente incendiaria ou explodiria o navio em poucas horas. Mesmo tentando consertá-lo. Ele não consegue fazer nada sem causar algum tipo de desastre. Qualquer tentativa de reparo provavelmente terminaria em destruição. Coração poderia transformar um pequeno conceito em um grande problema. Deixando o navio em condições ainda piores. Agora a gente vai dobrar a função do Zoro. Que além de navegador, será o nosso timoneiro. Ele não só nos levaria para o lugar errado, mas também provavelmente afundaria o navio de propósito. Zoro é conhecido por sua força bruta e pouca finesse. O que não é ideal para um timoneiro. Como timoneiro, Zoro estaria constantemente girando o leme na direção errada. Levando o navio a colisões constantes com rochas ou outros navios. Ele não seguiria nenhuma instrução do navegador. Piorando ainda mais a situação. O navio estaria em constante perigo com Zoro ao leme. Para o mascote escolher o peixe gigante, o Atatsumi. Dos piratas voadores. Ele tem um hábito peculiar. Adora comer navios. O Atatsumi é imenso e seu apetite é insaciável. Ele constantemente tentaria devorar o nosso navio. Causando mais trabalho para o coração. Perfeito para nossa tripulação caótica. O Atatsumi, com sua tendência a atacar e comer o próprio navio. Cria uma situação de caos constante. Ele também é difícil de controlar. O que só aumentaria os problemas. Um vice-capitão precisa ser leal e confiável. Mas Barba Negra é completamente o oposto. Ele não tem lealdade e provavelmente tentaria matar o capitão para assumir o controle. Barba Negra é o traiçoeiro e só pensa em si mesmo. Ele é um cara que mataria seus próprios tripulantes sem hesitar. Causando caos total na tripulação. Barba Negra também tem uma ambição desmedida. E não se contentaria em ser o vice-capitão por muito tempo. Ele causaria uma rebelião a bordo. Tentando tomar o controle do navio e eliminando qualquer um que se supusesse. Finalmente, o capitão, Eustace Kid. É perfeito para liderar essa tripulação desastrosa. Ele é teimoso e adora enfrentar inimigos mais fortes. Mesmo que isso signifique a destruição de sua tripulação. Kid é imprudente e impossível. Qualidades terríveis para um líder. Ele levaria nossa tripulação para batalhas impossíveis. Garantindo que seremos destruídos rapidamente. Kid não pensa nas consequências de suas ações. E não se preocupa com a segurança de sua tripulação. E ele constantemente procura briga com os mais fortes. O que só resultaria em desastre. Sua liderança que levaria a tripulação ao confronto fatais. E decisões impensadas. Então, essa é a pior tripulação pirata que eu poderia imaginar em One Piece. Cada membro foi escolhido para garantir a maior caos possível. Desde o navio que mal se mantém flutuando. Passando pelo cozinheiro que envenena a tripulação. Até o capitão que nos leva direto para uma morte certa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E se quiser saber sobre a melhor tripulação de One Piece, clique no card acima.